O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. O Natal é celebrar a vida vivendo em amor ao próximo. Jesus, o Senhor! 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 O Senhor! Jesus, 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 o Senhor! O Senhor! Jesus, o Senhor! Deus, o Senhor! Legenda Adriana Zanotto